A pandemia está crescendo, matando e deixando sequelas, mas a população ou grande parte dela parece não ter se dado conta disso. Continua sem fazer isolamento social, usando máscara no queixo, máscara com o nariz de fora ou de pendurada na orelha, viajando sem necessidade, fazendo festa e provocando ajuntamento. Parece que não está nem aí com o vírus. Muitas explicações apareceram para esse comportamento negligente e perigoso. O povo cansou de usar máscara, ninguém aguenta mais ficar em casa, a população não tem cultura, os jovens não têm juízo, há muito negacionista na praça, o governo não ajuda e por aí vão as explicações. E é de fato muito estranha essa negligência, pois a doença provocada pelo novo coronavírus, embora às vezes possa apresentar sintomas leves e até passar por assintomática, é uma doença grave. A covid-19 não atinge apenas os pulmões, ela é uma doença sistêmica, pode afetar vários outros órgãos do corpo, como o coração, rins, intestino, sistema circulatório e até o cérebro. As sequelas também são terríveis. Umas são passageiras, outras duradouras e outras ainda podem ser definitivas, como fibrose pulmonar, problemas cardíacos, arritmia, perda de paladar e olfato, fadiga permanente, complicações digestivas, problemas neurológicos, AVCs e até deficiência de cognição descobriu-se que a covid pode causar. E tudo isso mesmo em pacientes que ficaram assintomáticos ou que tiveram sintomas leves. Essa doença engana, viu? E não para de crescer no mundo todo. A pandemia já atingiu os cinco continentes em 180 países, apenas 15 deles não registraram casos de covid, segundo a OMS. O número de casos está chegando a 110 milhões no mundo e o número de mortes já chegou aos 2 milhões. É uma pandemia de proporções literalmente planetária. E esse, a grande proporção da pandemia, talvez seja o problema que impede as pessoas de enxergarem a gravidade do momento e se comportarem de acordo com essa gravidade. Entre os que desdenham a doença, há muitos negacionistas, sim. Há muita gente desinformada, claro. Há quem opta por apostar na sorte, também. Há os que consideram a covid apenas uma gripezinha. Há de tudo. Mas o fato de a pandemia ser algo gigantesco é um grande empecilho a entendermos corretamente. O filósofo inglês Timothy Morton diz que há coisas tão grandes, chamada por ele de hiperobjetos, que nos cercam e nos envolvem, mas são grandes demais para serem vistas e entendidas por completo. Por exemplo, o aquecimento global. Muitos negam. É um fenômeno tão grande e, por isso, tão complexo que não podemos decifrá-lo ou compreendê-lo por inteiro. Como deciframos e compreendemos, por exemplo, o transbordamento de um rio após uma chuva. Os hiperobjetos são mesmo difíceis de entender, ainda que estejamos envolvidos e afetados por eles no dia a dia. Ficamos como que perdidos no seu emaranhado. É como se estivéssemos desnorteados no meio de uma floresta imensa. Vemos as árvores, enxergamos o chão, olhamos para o céu, mas não podemos saber com certeza onde estamos, nem por onde seguir. Bem por isso que é hora de deixar o negacionismo, a autossuficiência e a confiança no acaso de lado e ouvir a ciência. A pandemia cresce em tamanho e complexidade. Novas cepas estão aí, surgindo, mais transmissíveis e mais infectantes. Se não podemos entender completamente a nova doença, porque é algo muito grande, é um hiperobjeto, sabemos ao menos como fazer para que ela não fique maior ainda. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí 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 E aí